Zona Buffer, vou explicar pra vocês o que é uma Zona Buffer. Zona Buffer é o seguinte, vamos pegar o mapa da Ucrânia, vai. Isso aqui é a Ucrânia, tá? Buffer, é isso aí, é isso. Olha isso aqui, isso aqui é o mapa da Ucrânia. A região que interessa a Rússia, é essa aqui, ó. Aqui, ó, eu acho que a Arkov está na área de interesse dele, Maripol, Crimea, é isso aqui tudo. Kerson, tudo isso aqui interessa pro russo. Então, eles vão querer proteger isso. O que eu acho que eles devem tentar fazer? Chegar com as tropas até aqui no Dnieper, chegar com as tropas até aqui no Dnieper, tá? E deixar isso aqui mais ou menos ocupado, pra que a Ucrânia não consiga instalar armas de grande alcance, que bombardeia o Luhansk, esse canto aí. Eu acho que é isso. Só que se eles chegaram no Dnieper, acabou a Ucrânia, né, gente? Se eles chegaram no Dnieper, acabou a Ucrânia, né? Então, eu acho isso, que eles vão criar tudo isso aqui, ó, vai virar um buffer, né? Você não consegue instalar armas de grande alcance aqui, as armas vão estar todas do lado, de lado do Dnieper, e eles têm condições de se defender. Obrigado. Obrigado.